O meu olhar te desconcerta Sou a sua última dose que te dá hipnose Ressaca de paixão Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor que só causou a vida inteira O meu olhar te desconcerta Eu sou a prova concreta que você tem um coração Eu te causo arrepio, estômago frio, suor nas suas mãos Sou objeto do seu desejo, a goiabada do seu queijo, arroz do seu feijão Sou a sua última dose que te dá hipnose Ressaca de paixão Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor que só causou a vida inteira Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor que só causou a vida inteira Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim E na minha boca é uma noite e nada mais Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim